Fê, eu tô tão borocochô hoje. Tá nada, amiga. Você tá ótima. Ai, tô não. Eu não tô afim. Eu tô querendo ir embora. Vamos pra casa? Ai, eu queria ficar. Aquele bolinho de pedro tá olhando sempre todo pra mim. Ai, o mano tira o olho de mim. Eu acho que o que eu me interessei não escovou os dedos de hoje. Eu não tô muito afim, não. É, Carcardo. Ai, Carcardo. Ui, Eca. Vamos pra casa? Vamos embora. Vamos pra casa, gente. Vamos embora, vamos. Vamos, chega de ficar nessa praça. Ui, essa praça já tá fedendo. Ai, eu tô tão cansada. Mas, vô, peraí, peraí. O que foi, Fih? Vocês não brincavam? Como assim não brincava, Fih? Claro que a gente brincava. Brincava demais. Uma das brincadeiras que a gente mais fazia... Ai, eu amava brincadeira da estátua. É, você que eu usava isso? Ai, eu não gostava muito a brincadeira da estátua, não. A Jurema sempre ganhava. Eu nunca vi. Ela tinha a habilidade de parar do jeito que tivesse, Fih. Você nem acredita. Hã? Como assim parar do jeito que tivesse? Explica melhor. Tá bom, a gente vai explicar. Ai, meninas, vamos brincar de estátua? Ai, não. Eu não gasto de estátua. Fala, amiga. Fala, amiga, por favor. Tá, tá bom. Só uma vez. Vamos lá. Calma aí. Eu falo estátua, hein? Vamos lá. A gente vai brincar de estátua. Estátua? Ah, que isso? Ah, olha aí, meu. Eu estou falando. Não dá para brincar com você, Jurema. Que isso é engraça. Só porque eu sou boa. Ai, vamos. Se mexe. Você já ganhou, já. Pode se mexer. Erro. Ganhei. Vamos de novo? Por favor, amiga. Não. Mais uma vez. Só mais uma. Não. Mentira que ela fazia isso. É, fi. Pode acreditar. Essa Jurema, hein, Jurema. Eu era muito boa nisso, né, amiga? Eu ganhava de todo mundo. Ai, mó chato. Brincadeira mais chata do mundo, né, dona preta? Sabe que eu sou a melhor? Não tinha graça nenhuma. Mas e aí? Vamos continuar com a história ou não? Ai, amiga. Vamos só mais uma. Por favor. Só mais uma. Ai, não. Chega. Chega de ser brincadeira. Vamos para o castelo. Eu estou cansada já. Estou cansada de tudo isso. Vamos descansar. Vamos. Por favor. Ai, ai. Como eu estou cansada. Oh, senhor. Ufa. Ai, finalmente. Vai mostrar o castelo. Ai, eu esperei tanto por esse momento. Vocês demoram demais. Ai, fi. Tem que ter paciência. Tem que conhecer toda a história que tem por trás, né? Agora vocês vão saber como que era o nosso castelo. Mas antes de vocês conhecerem, diz para a gente como vocês se imaginam que era o nosso castelo. Hum, castelo antigo e chato. Não tinha nada dentro. Ai, vocês são bobinhos mesmo, né? Vamos lá. Vamos para dentro do castelo. Ai, como é bom chegar em casa, né, amiga? Ai, ai. Que casa linda é essa, não é mesmo? Ai, demais. Olha o pessoal todo animado. Oi, gente. Vamos curtir. Ai, eu vou botar para quebrar. Vamos fazer aquele passinho, amiga? Vem cá. É o quê? Vocês tinham uma danceteria logo na entrada? É, fi. Você está achando o quê? Nós estamos falando que a gente bota para quebrar, né, dona preta? É verdade. Não mentiu nenhuma hora. A gente mandava ver. Isso não é nada, fi. Você tem que ver o resto do castelo. Isso sim. Ai, amiga. Eu estou cansada. Vamos relaxar um pouco? Mora. Ai, chega aí. Ai, ai. É tão bom esse quarto de frutas. É bonito. Maravilhoso. Deu à vontade de comer uma banana. É uma melancia. Ai, pensando bem, acho que eu não quero ficar aqui, não. O que você acha de a gente pegar uma banheira e ter uma massagem? Bora. Pelo amor de Deus, vamos. O que tinha banheira de tromassagem nessa época? Ai, fi, a gente já sabia o que era bom, né, dona preta? É claro. Eu estava de tudo. Ai, bora, amiga. Bora lá. Vai ser bom demais. Olha, tem bolha saindo até aqui fora. Olha só. Ai, que gostoso. Bom demais. Nossa, vô. Vocês eram tão chique naquela época. Que legal. É, fi, a vida era boa demais. Agora que tá difícil, né, dona preta? Complicado. Complicado. A vida é de luxo. Ai, fi, a gente tinha uma sala gigante com sofá pra sentar e conversar. Tinha um espaço pras crianças brincar. Tinha piscina de bolinha, cama elástica. A gente também brincava, né, dona preta? Era muito legal. Era muito bom. Tinha pipoca também, fi, dá pra acreditar? Ai, como a gente comia pipoca, era tão bom, fi. Ai, tinha uma escada que levava... Caralho! Tá você, a dona preta, cadê a jurema? Que tava até agora nessa história. Ai, fi, aquela lá, quando não tá dormindo, tá comendo. Então, ou ela tava fazendo uma coisa ou outra, fi. Uma hora a gente acha ela. Muito legal. Podemos continuar? Podem. Ai, subindo as escadas, a gente saía direto na cozinha. E adivinha quem tava na cozinha, fi? A jurema. Olha só, se não é a jurema que tava lá. Corta-me aí. Oi, fi, o que você tá fazendo aí? Tá comendo de novo? Eu tô cortando o cabelo. Ai, sempre engraçadinha, né? Se bem que tá precisando cortar esse cabelo que tá com ponta tripla já. Não é nem dupla mais, fia. Para, Davi. Meu cabelo tá aqui, a tortinha. Tá horrível. Ai, eu quero dar uma tortinha pra mim aí. Tá um pouco isso. Vem aqui, amiga. Tá aqui, ó. Ai, vamos comer? Eu quero sentar aqui. Nossa, eu sentei direto aqui já. Vem aqui. Vem aqui. Ai, meu Deus. Ah, que delícia. Come um pedaço aí, dona preta. E aí, gostou, amiga? Tá uma delícia, né? Se tem uma coisa que a Jurema sabe, é fazer comida, né, Jurema? Ai, amiga, eu vou fazer comida. Tá, vó. Comida eu já conheço. Agora, continua mostrando o castelo. Ai, vamos lá, apressadinho. Tinha a biblioteca. Você sabe o que é biblioteca, né, fi? Sim, né, vó? Você acha que eu sou bobo? Então, tinha uma biblioteca bem bonita lá. A gente tinha uma mesa pra gente jogar carteado. Fio, essa mesa. Quanta história em cima dessa mesa, hein, dona preta? Nossa, todos jogos, tantas vitórias. Eu perdi coisa que você não faz ideia, fi. Nem quero saber. Vamos continuar? A gente tinha uma baladinha só pra gente, fi. Você acredita? Nossa. Ai, logo depois da baladinha, eram os nossos quartos, onde as princesas dormiam. Que tinha outra baladinha no meio das camas. Nossa, vó, o castelo era lindo demais. É, fi, era maravilhoso. É, fi, é isso aí. Esse é o castelo das princesas. A gente vai ficando por aqui. Não, vó, não, vó. Conta mais, conta mais. Como que era? Não, fi, tá na hora de dormir. Amanhã a gente continua. Vambora dormir, chega. Amanhã tem mais. Dorme com Deus. Só mais um tiquinho. Dorme com Deus e até a próxima. Só mais um tiquinho. Tchau. Vó, vó, espera, espera, espera. Você nem contou nada. Você nem contou quem era teu pai. Você nem contou nada, vó. Como assim, fi? Eu contei tanta coisa já, meu. A vó precisa sair. Mas aonde que você vai, vó? Eu vou no mercado, fi. Deixa eu ver, Ju. Tem que comprar umas coisas. Não, você vai ficar me incomodando lá. Deixa. Não, porque você vai... Não, porque você vai... Fio, não, porque você vai ficar me incomodando. Ai, que chato, hein? Ai, mas é chato mesmo, hein? Qual que eu posso pra me livrar de você? Vamos, vamos, vamos. Só vamos. Vó, vai, vamos. Criança, tem que ir no banco de trás. Tá, mas tem banco de trás? Não tem. Eu só tô dizendo que tem que ir. Se tivesse, você teria que ir. Vamos lá, então. Bim, 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 bim. Ah, não. Aí você força amizade, né, fi? Assim não dá. Sinal vermelho. Sinal vermelho parou. Qual que é o som da buzina? Até que é divertido essa musiquinha, fi? Não conta pra ninguém que eu cantei, tá? Ô, gente, eu não vou pra sua música. Para, meu, que chato você. Chato demais. Opa, pera aí, fi. Cadê o mercado? Não é no parque que eu quero ir, não, meu. Calma aí. Volta, volta. Eu vou mexer no volante. Para. Volta. Dá licença. Me leva no parque. Gente, olha aqui. Minha avó tá cantando a música do bim, 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 bim. Ao mercado. A vovó vai estacionar, fi. Calma lá, tá? Que a vovó vai estacionar bem direitinho. Opa, deu ruim aqui. Você sabe que a vovó é a boa motorista, né, fi? Aê, vovó, tá certinho. Quem colocou esse post aí, meu? Ai. Tá certinho. Aê. Tá certinho aqui, fi. Tá certinho. Pera aí, tá meio torto, fi. Pera aí, eu vou arrumar. Eu vou arrumar meio ajeitado aqui. Aê, tá certinho assim? Tá certinho. Bora então, fi. Deu um bombado aqui, ó. Olha aqui, vovó. Tá bem certinho, ó. Ah, fi, tá bom. A vovó paga IPVA de monte. Pó caro IPVA desse carro, fi. Não sei qual que pode, meu. Olha só, a vovó precisa comprar só as coisas de última necessidade. Não vai pegar porcaria, hein, cara. Tá bom, vó. Tá bom. Eita, você viu esse menino maluco girando igual o Beyblade aqui, fi? Esse menino maluco aqui, ó. Esse tal de Polar BRS. E aí, maninho, o que você tá comprando? Ô, Polar, me dá uma Coca-Cola. Ele só compra coisa boa mesmo, hein? Oi, Daniele, tudo bem? Ó o HeGamer aqui, fi. Oi, HeGamer. Oi, HeGamer. Você tá fazendo compra? Não, vó. Ele não tá fazendo compra. Ele tá malhando. Aqui é uma academia de masculação. Ai, sem graça. Chato. Uma Coca-Cola. Não, Coca-Cola não é a última necessidade, fi. Tomate, maçã, banana, queijo também não é. Não pega porcaria, fi. Já não chega esse vinho aqui dentro metido. Ainda vai gastar meu dinheiro. Isso, fi. Só coisa boa. Melancia tá na promoção, né, Daniele? Eu vou comprar uma melancia. Eu não consigo pegar melancia. E é muito pesada pra vovó. A Lobinha Gamer tá... Ó a Lobinha Gamer enchendo o carrinho, fi. Ai, fi, eu mordi a língua. Ui, que horror. Vó, mas você tem dente. Ai, cala a boca, meu. Deixa eu comprar em paz aqui. Maçã eu já peguei. Ó, vó, sabia que eu já comprei 10 pacotinho de batata? Quer dizer, 10 pacote de banana? Isso, fi. Eu compro só coisa em primeira necessidade. Ó, a vó comprou feijão, maçã e banana. Pronto, tá bom já. Tá bom. Só deixa eu colocar as coisas no carrinho, tá? Não, não vem colocar nada no meu carrinho, não, rapaz. Tá bom, então vou colocar bem aqui. Coloquei na espreira. Oi, passa as compras aí, faz favor, fi. Vó, por que você não comprou as coisinhas que eu te falei? Ai, fi, a vovó tá sem dinheiro, fi. Não dá. Mas, vó, só foi 10 Coca-Cola e 10 pacote de batata. Quer dizer, 10 pacote de banana. Fio, ó, para, fio, para, não dá, fio. A vovó tá sem dinheiro, acredita? Como assim, vó? Você ganhava tão bem no teu trabalho. É, fio, acontece que a vovó perdeu o emprego, fi. É o quê? É, foi isso mesmo. A vovó perdeu o emprego, fio. Agora eu tô com pouco dinheiro. Por isso que a vovó não pode gastar. Ah, poxa vida, vó, o que você vai falar agora? Ai, não sei, fio. Vamos pra casa, vamos. Ah, vó, por quê? Ai, fio, depois... A vovó não quer falar sobre isso, fio. Deixa a vovó sossegada, deixa. Vamos pra casa ficar tranquilo, vamos. A vovó vai dar um jeito, a vovó vai resolver isso, né, fio? Vambora. Ai, menina. Ai, menina. Ai, rapaz. Ai, pronto. Ai, até parece que tem voz grossa. Para de disfarçar, mano. Ai, menina.